Bem pessoal, a Solana recebeu uma classificação extremamente ruim em relação a segurança, sua estrutura em torno do DeFi Na verdade ela ficou em penúltimo lugar, que de baixo pra cima seria como a segunda pior rede quando se trata de segurança E a questão é que a Solana tá em fase beta, pelo menos é isso que afirmam Então vamos tentar entender, vale a pena ou não vale comprar a Solana e o quão verdadeiras são essas afirmativas de que a Solana realmente é muito ruim Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar também aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente Bem, e o primeiro link que você encontrará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha configurado na Binance, Rob e em várias outras corretoras Bem pessoal, então agora vamos ver uma matéria que foi publicada pelo Decrypt a respeito desse assunto A DeFi Safety, não sei se eu estou falando certo isso, uma organização independente de classificação de DeFi Classificou a Solana como a segunda pior de acordo com critérios técnicos da empresa E a Axie Infinity, a popular plataforma de jogos Play to Earn, atrelada a Ronin Blockchain Foi classificada como a pior de acordo com o DeFi Safety Inclusive a Ronin sofreu um hack de 600 milhões de dólares, isso em março de 2022 Então a agência com sede em Montreal avaliou mais de 240 protocolos de finanças descentralizados DeFi E 15 blockchains diferentes As revisões de blockchain da DeFi Safety incluem 5 critérios diferentes Contagem de nós e sua diversidade, software de suporte, documentação, bem como teste de segurança Isso de acordo com a sua postagem no blog A DeFi Safety não realiza auditorias de código, isso foi o que eles explicaram em sua página Em vez disso, revisamos a qualidade do processo e a documentação por trás do código Do qual as auditorias são apenas uma parte Os principais motivos da DeFi Safety para dar uma classificação tão baixa Giram em torno da infraestrutura do nó pobre da Solana e tempos de inatividade frequentes Outros motivos incluem um manuseio inadequado de informações de nó de arquivamento Exploradores de bloco mal projetados e clientes de nó não auditados Com menos diversidade do que blockchains concorrentes A DeFi Safety levantou preocupações sobre a falta de detalhes sobre o arquivamento de nó da rede Ou o processo de armazenamento de todos os dados de uma blockchain desde seu início Não há documentação clara sobre o arquivamento de nó, exceto um tópico no Reddit Isso de Anatoly, cofundador da Solana, isso de acordo com a empresa de classificação Ainda assim, Austin Federa, chefe de comunicações da Solana, disse que isso não é necessário para a Solana Bom pessoal, a verdade é que a Solana nos últimos 8 meses ela sofreu aí oficialmente uns 9 ataques hackers Que prejudicaram a rede de alguma maneira A maior parte deles não chegou a travar a rede totalmente, mas deixou ela extremamente mais lenta E alguns realmente fizeram a rede cair E o que é apresentado em relação ao pessoal da Solana Eu até gravei um podcast, fiz uma transmissão ao vivo, inclusive Com o Joaquim Folha, lá no canal Marcos Eduardo Falando sobre Solana O que eles afirmam é Primeiro ponto, a Solana está em fase beta Ou seja, ela ainda não está rodando 100% E segundo, a versão oficial dela está aí para ser lançada Embora não tenha efetivamente uma data fechada para lançamento Ela está para chegar E a grande questão em torno disso é a seguinte Eu não penso que esse lançamento vai ser algo que vai resolver totalmente os problemas da Solana Obviamente que não E é muita inocência da pessoa acreditar Não, a Solana está cheia de problemas Mas a hora que vier a fase beta vai resolver tudo E obviamente que não vai Claro que nem o Joaquim falou Que realmente eles pretendem resolver tudo numa lapada só e tal Obviamente que vão ter coisas aí para mexer Mas a grande questão é que tem muita gente apostando na Solana Ela é uma moeda que cresceu demais Ela efetivamente tem muitos defeitos E o que acontece é que ela adotou uma postura extremamente contrária, por exemplo De outros protocolos como a Ada Cardano A Ada Cardano Ela simplesmente funciona assim Se a gente não consegue fazer o negócio funcionar 100% A gente não lança Já a Solana Ela tem aquela postura de antes feito do que perfeito E eu particularmente prefiro uma postura similar à Ada Cardano Porque isso envolve a questão de segurança, investimento e tudo mais Só que a postura da Ada Cardano Infelizmente não deu tão certo assim no mercado Tanto é que a Ada Cardano está difícil do preço subir Já a Solana, embora tenha caído bastante Ainda assim está falando mais que Cardano Eu só penso que o que falta para a Solana então É ir um pouco mais devagar Opa, tem essas implementações que a gente está colocando aqui Vamos fazer o seguinte Vamos testar, retestar, testar, retestar Vamos lançar antes da versão oficial ainda mais Algumas outras versões que vão rodar só em teste Para depois a gente efetivamente tomar as decisões E acompanhar a velocidade do mercado Claro que não tem que demorar tanto igual a Cardano Mas eu penso que seria mais saudável fazer dessa maneira Mas a grande questão em torno da Solana Quando a gente fala de investimento É a seguinte Se eles realmente conseguirem resolver aí 60, 70% dos problemas que hoje temos na rede Resolver pelo menos muito do tipo de problema que a gente tem Que leva ela a sofrer ataques de DDoS para a rede e tudo mais Se ela fizer isso Quem está rodado, quem está comprado na Solana Vai estourar, mano Porque assim A Solana, tendo todos esses problemas Chegou a picos inimagináveis de valorização Imagina se ela realmente arrumar a casa Só que outro ponto vai ser o seguinte E se eles chegarem e lançarem a atualização Ó, agora é a versão oficial Oficialmente a Solana está lançada E daí o negócio vem todo quebrado Ou mesmo que não venha todo quebrado Venha, ah, mais ou menos Resolve 30% dos problemas Óbvio que o mercado vai ficar insatisfeito com isso E ela vai despencar ainda mais Então, eu considero que a Solana Para esse momento é uma grande aposta Que pode fazer desde você ganhar muito dinheiro Até você perder muito dinheiro Eu particularmente não sou o holder de Solana Mas se você gosta de trabalhar com esse tipo de ação Em que você pode tanto ganhar bastante Quanto perder bastante Talvez seja uma moeda ideal aí para você investir E o conceito por trás da moeda é algo realmente muito bom Eles entregam muitas coisas que outros projetos não entregam Mas ela ainda não me fez brilhar os olhos para falar Poxa, eu vou comprar essa ideia Eu vou entrar na Solana Mas você que é holder de Solana Coloca aí nos comentários Você acha que ela vai arrumar? Ou você que não é? Também comenta aí Você acha que ela vai arrumar a casa numa hora? E uma coisa que a gente podia arrumar Era um like para esse vídeo Se você ainda não deixou o like Deixa o like aí Se inscreve Ativa o sino das notificações E até mais, pessoal